Olá amigos da Floresta, estão bem? O que é que têm feito? Muitos desenhos. As aulas têm feito bem? E exercício? Não têm ideias? Vasco, vamos ajudar os nossos amigos? Bora lá! Hoje trazemos um conjunto de exercícios de ginástica aeróbica para vocês trabalharem os vossos músculos e o vosso coração. Estão prontos? Eu vou explicar os exercícios primeiro, que são 5, e depois vamos fazê-los todos de seguida com um curto espaço para descansar entre os exercícios. Bora lá! Então, primeiro exercício é correr. Vocês sabem correr? Só que desta vez vamos correr no mesmo sítio, assim. Anda, Vasco! Agora, segundo exercício é saltar ao pé coxinho. Primeiro para um lado, depois para o outro. No terceiro exercício, vamos trabalhar os nossos braços. Pomos os braços assim, ao nosso lado, à altura dos nossos ombros e rodamos para trás. E agora, vamos rodar para a frente. No quarto exercício, que se chama o sapo-saltitão, vamos fazer o seguinte. Dobramos os joelhos e levamos uma mão ao chão, assim. E depois, damos uma palma por cima da nossa cabeça, ao mesmo tempo que saltamos, assim. Agora tudo junto. Assim e assim. Por fim, no quinto exercício, vamos fazer estrelinhas. Os pés fazem o seguinte. Assim e assim. E os braços fazem exatamente a mesma coisa. Assim e assim. Agora, tudo junto. Assim e assim. Estão prontos? Vamos então fazer a sequência toda seguida. Eu dou-vos um curto espaço para descansarem. Bora! Música! Estás prontos, Vasco? Bora! Correr! Joelhos bem altos. Vem cá, vem cá! Não desistão! Bora! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Ah! Tempo para descansar. E agora, pé coxinho. Para um lado. E troca! Sem tempo para espera. Fui tentar descansar. E volta a trocar. O sol, o céu, a água avituar. E volta a trocar. O sol, o céu, a água avituar. E vamos descansar. Agora, os braços. Fudar para trás. E mais rápido. Sentidos alerta. Um bosque a cristão. E agora vamos para o próximo Vasco. E mais rápido até levantarmos o voo. E respirar. Sapinhos salpitões. As duas vão contar, Vasco? Obrigada! E... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Estamos quase a acabar. Agora vêm as estrelinhas. Bora! E... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Conseguem fazer mais rápido? Vamos sentar. E... Isso! Bora! Respirem um pouco. Normalizar a respiração. Estão bem? Vasco, estás bem? Isso! Mas isto foi só o aquecimento. Agora vocês podem repetir a mesma sequência ou criar a vossa própria coreografia. E desafiem os vossos pais para treinarem convosco. É muito mais divertido quando podemos treinar com amigos. Não é Vasco? Yes! Bem, nós gostávamos mesmo de ver os vossos exercícios. Mandem-nos! Adeus! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho